Bom dia a todos e todas, declaro aberta a 80ª, 45ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, iniciando com a aprovação das atas anteriores. Nós temos para aprovação as pautas, calma aí que eu cadê meu papelzinho da Sara, nós temos duas pautas aqui, nós temos quatro pautas, na verdade, de aprovação da sessão anterior, as atas das sessões 8ª, 40ª, a 8ª, 44ª sessão ordinária. Alguém tem alguma observação com relação a essas pautas? Então, aprovadas. Com relação às comunicações da presidência, como nós temos feito em todas as sessões, fazendo um pouco das comunicações das atividades da gestão nessa semana. A Defensora Pública Geral e eu estivemos essa semana com, nós fizemos na segunda-feira, a Defensoria Pública Geral, em conjunto com o Núcleo de Direitos Humanos. Bom, no sábado, nós tivemos o mutirão do meu pai sem nome, meu pai tem nome, que foi realizado em quase todas as unidades da Defensoria Pública aqui da capital e também do interior. Nós tivemos um grande número de inscritos no mutirão, fizemos coleta de DNA em quase todas as unidades. O resultado do mutirão foi que, nesse ano, nós tivemos quase cinco vezes mais exames e atendimentos do que fizemos no ano passado. Então, foi uma atividade que foi bastante relevante e um mutirão de grande sucesso da Defensoria Pública. Na segunda-feira, nós fizemos o mutirão de Pop Rua em parceria com o Núcleo de Direitos Humanos, também aqui na Praça da Sé e em outros equipamentos de outras cidades aqui do Estado. Na segunda-feira, ainda também, eu e a Defensora Pública Geral estivemos com o presidente do Tribunal de Justiça Militar, o doutor Enio Luiz Rosseto. Nós fomos levar a ele a notícia da criação do segundo cargo, que vai ficar também no TJM, que foi criado aqui por esse Conselho Superior. Também porque, em razão da ida desse novo colega para esse cargo, a gente vai precisar fazer uma adequação do espaço que a Defensoria Pública ocupa ali naquele prédio. Então, nós fomos conversar com o presidente do TJM também em relação a isso. Ainda na terça-feira, nós tivemos uma reunião com o deputado estadual Tiago Auríquio, que veio aqui até a sede da Defensoria Pública do Estado para entregar para a Defensoria Pública Geral um convite de uma cerimônia que vai ser realizada na próxima semana, na sexta-feira, em comemoração aos 100 anos do Tribunal de Contas do Estado. Também ainda na terça-feira, eu e a Defensoria Pública Geral estivemos no Palácio dos Bandeirantes, numa reunião que nós tivemos presencial com o secretário da Casa Civil, o secretário Arthur Lima. Na terça-feira, na quarta-feira, na verdade, de manhã, eu e a Defensora Pública Geral, acho que como todos já acompanharam pela comunicação oficial, nós estivemos na Assembleia Legislativa, entregando, então, protocolamos os nossos projetos de lei, tanto de melhoria das carreiras, tanto de servidores e servidoras, como de defensores e defensoras, para o presidente André do Prado, então, agora vamos iniciar aí a tramitação na Assembleia Legislativa. Ontem, eu tive uma reunião também com o excelentíssimo secretário executivo do governo digital, o doutor Leonardo Sultani, o assunto que nós tratamos junto com a CTI foi, tanto a questão, os contratos que a Defensoria Pública possui com a Prodesp, nós temos muitos contratos, tanto o contrato de desenvolvimento do DOL, é um contrato que nós temos com a Prodesp, como é nosso contrato de nuvem também com a Prodesp, então, nós vamos tratar das nossas contratações com a Prodesp, como também eles são responsáveis pelo poupa-tempo e por alguns outros espaços que o governo tem, espaços públicos, e, então, nós fomos tratar no início do nosso projeto, que nós já entramos em contato com algumas unidades e algumas regionais, do nosso projeto de triagem fora da comarca, então, nós começamos a tratar com a Secretaria a respeito desse processo. Ontem, ainda estive na posse, né, pós-festiva da Associação das Defensoras e Defensores Públicos, da doutora Jordana, que está aqui no Conselho, aí justificando também a ausência da doutora Luciana, da Defensora-Geral, que ontem esteve na reunião do Condégio pela parte da manhã, ontem no Rio de Janeiro, e na parte da tarde, a Defensora-Geral esteve na posse do ministro Herman Benjamin na presidência do STJ. Ontem, também, na parte da tarde, nós tivemos a primeira reunião da minha, da nossa gestão, né, do Comitê Gestor da Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e Discriminação aqui da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, foi a primeira reunião da nossa gestão, com a nova composição, que também tem, com a renovação dos núcleos, com a renovação da Associação das Defensoras e Defensores, então, foi uma reunião bastante proveitosa e nós marcamos a próxima reunião para o mês de outubro, que, inclusive, é o mês de aniversário, né, do comitê, então, que nós estamos planejando aí algumas ações também de incentivo, né, à política. A assessoria extrajudicial de conflitos esteve numa reunião de sobre cultura e paz nas escolas, né, com uma escola estadual. Nós estamos tentando, nós tivemos com o secretário de educação há algumas semanas e ele demonstrou bastante interesse em a gente tentar realizar uma parceria nesse sentido da Defensoria Pública passar a participar desse projeto de cultura nas escolas, que já é um projeto que a gente tem, um projeto que é realizado por uma defensora pública, um projeto piloto que é realizado por uma defensora pública em Presidente Prudente, a Defensora Giovana, e ele demonstrou bastante interesse que a gente amplie isso para as escolas estaduais. A Defensora Pública, que atua na Casa da Mulher Brasileira, participou dos eventos em celebração do Agosto Lilás, né, então, está participando também da Jornada da Maria da Penha e ainda a assessoria jurídica recebeu a PADEP e o Escritório de Advocacia também para tratar aí dos desobramentos processuais dos casos de judicialização e de averbação do tempo de serviço. Aproveitando, e aqui também para lembrar que na segunda-feira, agora, no dia 26, nós teremos a reunião, né, de coordenadores regionais auxiliares presencial aqui na Boa Vista 200 no auditório, que também será transmitida para o restante da carreira, para que o restante da carreira possa acompanhar. Essas eram as comunicações da Presidência hoje. Nós, a Sara já me deixou avisada que nós não temos comunicações da Secretaria, então, vou passar para o momento aberto e o primeiro inscrito é o usuário da Defensoria Pública, o senhor Luiz Cornélio da Silva. Bom dia, bom dia, conselho. Senhor Luiz Cornélio, com a palavra. Bom dia, conselho, excelências, defensores, defensoras, presidente, meu nome é Luiz Cornélio da Silva, tenho 48 anos, sofri um acidente de trabalho em 2011, onde a advogada que eu procurei para abrir as casas, as ações, cometeu vários crimes, inúmeros deles, e o meu pedido a cada um de vossas excelências, a presidência, a corrigidoria, cada um de vossas excelências, é que ela seja punida, responsabilizada, civilmente e criminalmente. Esse era o meu pedido a cada um de vossas excelências. É isso. Obrigado. Muito obrigada, senhor Luiz Cornélio. O senhor tem comparecido aqui com alguma frequência no momento aberto, acho que seus pleitos têm sido endereçados pela Defensoria Pública e continuarão, assim, a ser endereçados. O próximo inscrito é o representante da Associação dos Servidores e Servidores da Defensoria Pública do Estado, a senhora Marina Paredes de Castro. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todos e todas. A ZEPESP destaca suas atividades da última semana. Acompanhamos a Assembleia Legislativa e a entrada do PLC 47 de 2024 na última quarta-feira. Iniciamos as articulações específicas com vista da celeridade para a pauta e aprovação do pleito de interesse da categoria do quadro de apoio. Participamos da primeira reunião do grupo para discutir a acessibilidade na Defensoria, organizada pela coordenação do NEDPED, o defensor Carlos Loureiro e a defensora Renata Tibirissá, e coordenado pela assessora da primeira subdefensoria geral, Maria Carolina. Também estiveram presentes a diretora da APADEP e a ouvidoria. Trata-se de um importante movimento de construção coletiva que se propõe a pensar uma política de cuidados da pessoa com deficiência para todo o quadro interno da instituição e também para usuários e usuárias da política de acesso à justiça. Retomamos os trabalhos do Comitê de Monitoramento da Política de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e Discriminação na Defensoria, com novos integrantes na composição do colegiado, importantes avanços em relação à cartilha e a estratégia de comunicação. Oficiamos a Defensoria Pública Geral para que faça constar no ato normativo 267, de 19 de agosto de 2024, recém-publicado a participação de servidores e servidoras do quadro de apoio que integram atividades voltadas ao atendimento à população em situação de rua em eventuais reuniões extraordinárias que possam vir a ser convocadas. E, por último, e não menos importante, parabenizamos a realização do mutirão de reconhecimento de paternidade, de meu pai tem nome, e do mutirão pelo dia da luta da população em situação de rua, que aconteceram na última semana, tendo em vista a importância de evidenciar o trabalho que a Defensoria presta à população. Mas destacamos que atividades dessas ordens poderiam contar com servidores e servidoras em seu planejamento, para que possamos seguir ampliando na efetiva garantia de acesso à justiça. Bom trabalho a todas e todas. Obrigada. Obrigada, Marina. Agradeço as palavras. E, assim como com a Associação das Defensoras e Defensores Públicos, a Defensoria Pública Geral também conta com a Associação dos Servidores e Servidoras agora na Assembleia Legislativa nesse momento de tramitação dos projetos de lei. Próxima inscrita é a gente de Defensoria, e Assistente Social, Cristiane Juliane, da Regional Criminal. Cristiane, bom dia com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Presadas conselheiras, presados conselheiros, excelentíssima presidente, bom dia. Sou Cristiane Juliane, Assistente Social no CAM da Regional Criminal. Ocupo hoje esse espaço no momento aberto, não só em meu nome, mas também em nome das colegas Assistentes Sociais Andréa Poppe, Bárbara Canella e da psicóloga Daniela Almeida, que atuam nos CAMs de diferentes unidades e da Camila Santos, Assistente Social no GAI. Mulheres aguerridas que se disponibilizaram a atuar nos plantões de atendimento aos familiares das vítimas do acidente do voo da Voe Pés. Gostaríamos de reafirmar a nossa solidariedade e compromisso com essas famílias. Reconhecemos que a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi primordial para superar burocracias e amenizar, dentro do possível e com respeito, a dor dos entes de cada uma das vítimas. Situações como estas nos ensinam que a articulação dos saberes, das competências e a busca por resolutividade em pró do público atendido possibilitam criar estratégias para atravessar tais tragédias. Destaca-se aqui o trabalho incansável da Defensora Pública-Geral Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho, que se manteve presente nos plantões compondo a articulação interinstitucional dentre as Defensorias Públicas do Paraná, Ministério Público, Instituto Médico Legal, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, Cartório de Registro de Vinhedo em prol de atendimento ágil, acolhedor e efetivo às famílias enlutadas. Um trabalho inédito, diga-se de passagem. Em razão da liderança e da competência da nossa DPG, pudemos ouvir das famílias e dos profissionais das outras instituições que ali atuaram o reconhecimento do trabalho prestado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Agradecemos também à Defensora Pública-Geral Luciano o respeito ao trabalho do GAI e às agentes do CAM e por ouvir e acolher nossas propostas de atuação. Nossos agradecimentos também ao Grupo de Apoio Interdisciplinar GAI, especialmente à Camila Cristina, que desde o primeiro momento orientou, encaminhou e acolheu nós, agentes, durante todo o plantão que estivemos. Além de parabenizar pelo suporte prestado durante a semana passada e as famílias até o fim dos plantões. Agradecemos por se preocupar com cada um de nós, cada uma de nós, mantendo-se integralmente à nossa disposição, bem como por seguir contribuindo para trocas e reflexões sobre a atuação do CAM em casos de tragédias dessa natureza e os impactos pessoais gerados deste trabalho. Reconhecemos também o trabalho da Oficiala Marina, que desempenhou um importante papel na organização e encaminhamento dos atendimentos no plantão, representando e demonstrando o papel fundamental dos oficiais em nossa instituição. Agradecemos às defensoras e defensores que lá estiveram nossos agradecimentos pelas trocas que foram possíveis. Certamente nós, da Defensoria Pública do Estado, podemos aprimorar o trabalho ofertado à população em emergências como essas. Mas isso só é possível quando nos colocamos neste lugar. A experiência possibilita a construção de melhores estratégias de atuação e de capacitação para tais trabalhos. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo mostrou que faz a diferença. Gratidão à Defensora Pública-Geral Luciana por tudo o que fez. Temos certeza de que nossa instituição não só está bem representada, mas fará a diferença onde estiver. Bom dia e bom trabalho a todos e todas. Obrigada, Cristiane. Agradeço as palavras em nome da Defensora Pública-Geral e também agradeço imensamente o trabalho que o Gai realizou no trabalho do Voipés, o seu também, da Marina, da Camila, que estiveram lá todos os dias no nosso atendimento com relação ao voo. Realmente foi um trabalho muito impressionante de vocês com relação às famílias e muito reconhecido por todas as pessoas que estavam ali, não só pela Defensoria, mas pelo Ministério Público, pelo IML, pela empresa, enfim, por todo mundo. Então, de fato, vocês merecem nosso agradecimento e parabéns pelo trabalho. Agora, a gente vai precisar trocar de link para passar... Não precisa trocar de link? Cada hora me falam que eu tenho que trocar... Ah, tem um remoto. Desculpa. Então, na volta do remoto, eu nunca sei quando tem que trocar... Gente, é muito difícil essa coisa de trocar de link. Eu começo o link, então, eu tenho que chamar agora o remoto primeiro, que é o síncrono, né, Thales? Obrigada. Então, o próximo inscrito agora, síncrono, é o Defensor Público Coordenador do Núcleo da Infância, o Defensor Público Gustavo Samuel Silvio Santos. Gustavo, bom dia, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas as conselheiras da sessão. Eu venho aqui falar um pouco sobre as últimas discussões no Conselho, sobre o processo de expansão, esse processo que já vem se estendendo por um tempo e nos preocupou que, na última sessão, tenham-se decidido, ou pelo menos cogitado, vendo um documento circulando, assim, nos grupos envolvendo a Defensoria, de que as novas unidades da instituição não teriam atribuição de atuação direta de defensores públicos na área da infância e juventude. Nós, do Núcleo da Infância e Juventude, fomos pegos de surpresa com essa decisão, com essas discussões, aliás, considerando que o próprio Conselho Superior, em momento anterior, já decidiu que nenhuma unidade da Defensoria Pública pode ser criada sem atribuição direta da instituição nessa importante área. É sabido por todos que o único grupo social que tem como previsão a prioridade absoluta pela Constituição Federal são as crianças e adolescentes. A Convenção Internacional de Direito das Crianças e Adolescentes também determina que toda política pública deve priorizar esse grupo, seja pelas suas vulnerabilidades, seja por estarem ainda em desenvolvimento, seja por serem eles os responsáveis pelo futuro do país e do mundo. Ainda, nós recebemos a informação de que essa decisão teria se dado em razão da especificidade dessas comarcas. Supostamente, nesses locais, não existiria uma vara específica para a infância e juventude, que elas seriam, que a atuação seria difundida entre várias varas, o que, para nós, não é um motivo válido, já que essa é uma realidade, por exemplo, dos defensores na área cível e em algumas comarcas, inclusive, da fazenda pública, mas também porque essa não é a realidade dessas comarcas, como existia um documento nesse sentido, na primeira SUB, compartilhado conosco, salvo engano, no ano passado, para pensarmos a questão das nomeações na infância e juventude, e como nós, mesmos verificando, olhando o site sobre a produtividade do Tribunal de Justiça e ligando nessas próprias comarcas, logo após a notícia dessas discussões no Conselho, cada uma dessas comarcas, ainda que não seja uma vara especializada, tem uma vara de referência para a infância, salvo o melhor juízo, isso está no documento que nós juntamos no processo de expansão recentemente, Suzano é a primeira criminal, em Francisco Morata, segunda vara acumulativa, algo muito semelhante, por exemplo, à unidade em que eu atuo, que é ordinariamente, que é Barretos, em que a infância é acumulada com a segunda vara criminal, entretanto, há uma referência de vara nessa comarca citada e ainda nos preocupa em não haver atuação nessas cidades diretamente pela Defensoria pela Infância, pela própria situação desses locais. A Itapicerica da Serra, por exemplo, apesar de ter menos de 200 mil habitantes, tem dois conselhos tutelares, porque essa métrica dos 200 mil é importante para esse ponto. O Conanda indica que é preciso ter um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Se uma cidade decidiu ter dois conselhos tutelares com menos de 200 mil habitantes, é porque eles julgaram que as demandas da infância lá são tamanhas que um conselho só seria insuficiente. e me parece absurdo que nós julguemos enquanto Defensoria Pública que a atuação da infância nesse local e também nos outros como Suzano e Francisco, Morato, Itanhaém, não seja prioritário. Itanhaém, que é uma cidade em que o núcleo atua bastante diretamente em razão da política mães em cárcere, tem dois serviços de acolhimento, uma casa lá que tem capacidade para 10 crianças e adolescentes e um serviço de acolhimento institucional tem mais pessoas acolhidas do que vagas. Então, eu reitero com esse conselho a necessidade de proteção das crianças e dos adolescentes do compromisso desse conselho com as crianças e adolescentes e a necessidade de adequar essa discussão feita na semana passada. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. O núcleo da Infância e Juventude fez um pedido no processo de expansão a respeito dessa questão das atribuições e vai ser analisado posteriormente aqui por esse conselho. O próximo inscrito continua no mesmo link, né, Thales? Próximo inscrito dessa forma assíncrona é o defensor público Bruno César da Silva da unidade de Ribeirão Preto. Vamos passar o vídeo. Excelentíssima presidente do Conselho Superior, excelentíssimas conselheiras e conselheiros. Bom dia. Como vocês sabem, meu nome é Bruno, eu sou defensor público e atuo na área da Infância e Juventude desde 2011. somente do NEJ eu sou membro desde 2012. Portanto, mais de 13 anos dedicados à área da Infância e Juventude. E diante da notícia da definição das atribuições dos cargos das novas unidades da Defensoria Pública na última sessão deste Conselho Superior, infelizmente, mais uma vez, os integrantes do NEJ se veem obrigados a comparecer a este momento aberto para relembrar que a prioridade absoluta de crianças e adolescentes é de tame constitucional e que não há espaço para análise de conveniência e oportunidade quando diante de situações que envolvam políticas públicas para a infância. Não é de hoje que precisamos de forma firme buscar garantir que esse princípio seja respeitado em nossa instituição, mas pela primeira vez precisamos vir aqui buscando não avanços importantes, mas sim evitar um retrocesso flagrantemente ilegal. Literalmente, estamos aqui para evitar que sejam levados os dedos, mesmo que nos levem os anéis. Já estivemos aqui para defender que a defensoria precisava avançar para especializar os cargos da infância e criamos, através do NEJ, inclusive uma solução para as hipóteses onde isso fosse impossível, acumulando-se a atribuição com a área da fazenda pública. Não fomos ouvidos. Estivemos recentemente aqui, junto com a sociedade civil, para defender a criação de cargos para a defesa da vítima, criança e adolescente, assim como tantos foram criados para a defesa da mulher. E, mais uma vez, este conselho não foi sensível às pautas da infância, seja por desconhecimento grave da relevância ou intenção deliberada em menar nossa atuação nessa área tão estratégica e sensível. Agora, voltamos para defender o que antes parecia ser simplesmente o óbvio. Não preciso abordar a Constituição Federal, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e nem o Estatuto. Basta ler o artigo 2º da Deliberação 144 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, que já vigora desde 2009. Diz o artigo 2º Em cada comarca onde estiver instalada a unidade da Defensoria Pública do Estado, deverá prioritariamente ser promovido o atendimento integral à área da infância e juventude. E diz ainda o parágrafo 1º O provisionamento ou indicação de advogados conveniados com a Defensoria será permitido apenas nas comarcas onde não houver unidade da Defensoria Pública. Neste contexto, eu gostaria de questionar aos conselheiros e conselheiras qual fundamento justifica o afastamento da própria norma interna de prioridade. Como será feita a atuação na área da infância, já que nenhum cargo terá essa atribuição e a deliberação proíbe expressamente os provisionamentos em comarcas onde existe unidade da Defensoria Pública, como será o caso das quatro listadas na última sessão. Mesmo que não hajam cargos com atribuição, a deliberação não deixa espaço para a proibição de indicações neste sentido. Por fim, não poderia deixar de pontuar que reiteradamente nos últimos anos tem se falado sobre a necessidade de se fazer valer as deliberações do CSDP, de não se deixar que o CSDP seja apequenado pelas gestões, que os regimentos devem ser respeitados em suas minúcias. Reiteradamente, temos escutado isto pela carreira e neste Conselho Superior tantas vezes por aqueles que o compõem e pelos grupos políticos que o compõem nos últimos anos. E agora, quando o assunto é prioridade absoluta de crianças e adolescentes, o próprio CSDP rasga a sua deliberação, deixa de aplicá-la sem um fundamento legal? Desculpem, mas não é possível aceitar que a prioridade absoluta seja afastada dessa forma. Um bom dia de trabalho a todas e todos. Obrigada, Bruno. Como já disse a respeito da fala do defensor público Gustavo Samuel, esse assunto o Neide protocolou no processo de expansão e vai ser analisado por esse conselho posteriormente. O próximo vídeo é da defensora pública Ana Carolina Oliveira Golvin e Chuan Moreira da unidade Mauá. Então, vamos passar o vídeo. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssima senhora presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública. Excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras. Eu vim aqui hoje me manifestar enquanto defensora pública que atua na infância e juventude há 10 anos, membra do Núcleo Especializado da Infância e Juventude e ex-coordenadora do Neide. Eu recebi com muita tristeza, surpresa e vergonha a notícia de que a Defensoria Pública vai chegar em algumas comarcas sem atuação na infância e juventude. Essa atuação que é prioritária, reconhecida pela nossa Constituição Federal, pela nossa legislação, inclusive pelas nossas normativas internas. Normativa interna essa aqui é digna de aplausos e que foi inclusive replicada por outras defensorias. A nossa Defensoria Pública serviu de inspiração para outras Defensorias Públicas nessa priorização interna pela área da Infância e Juventude. A gente não está aqui falando de uma atuação cumulativa, não, a gente não está nem questionando isso. A gente está questionando aqui uma total ausência de atuação nessa área que é reconhecidamente prioritária. Serviços públicos voltados para crianças e adolescentes, eles não estão no âmbito de discrecionalidade do administrador, eles são prioridades. Então, se a gente está falando da criação de uma unidade da Defensoria Pública que vai servir ao público no quesito acesso à justiça, as crianças e adolescentes são o nosso público prioritário. Se a gente tivesse uma vaga, essa vaga deveria ser destinada à atuação na Infância e Juventude. É isso que determina a nossa Constituição, a nossa legislação e a nossa normativa interna. A gente não pode esquecer de falar que a área da Infância e Juventude é uma área que é porta de entrada para comunicação, para articulação com os demais poderes, o Legislativo, o Executivo, ela permite à Defensoria Pública criar um espaço ali de reforço da sua importância institucional e do seu diferencial frente às outras formas de acesso à justiça. Entrar numa comarca, instalar uma unidade e dizer não, fechar as portas para crianças e adolescentes acolhidos, crianças e adolescentes com deficiência que precisam de acesso à saúde, a profissionais de apoio na área da educação, crianças e adolescentes que precisam de vaga em creche, vaga em escola, adolescentes que estão sendo responsabilizados por atos infracionais, que estão cumprindo medida, é uma opção que não pode ser aceita, é uma opção que é inconstitucional, é ilegal, viola a nossa normativa interna e, além de tudo, é muito perigosa. Eu espero reflexão dos excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras para que possam rever essa decisão e que possam atender a nossa normativa colocando a atribuição da infância e juventude nestas comarcas. É muito, muito perigoso que a gente, inclusive passível de responsabilização, a gente que cobra tanto dos demais poderes e hoje nós optarmos por ausência de atuação na área da infância, área essa prioritária, é um caminho muito perigoso para a defensoria pública e a mensagem que passa para a população, para os poderes, é muito negativa. Então, eu espero que vocês não percam essa oportunidade de iniciar nessas comarcas como uma área que é tão importante para a articulação com os poderes executivo, legislativo e que, como eu mencionei, tem esse potencial de reafirmar a nossa importância enquanto instituição e o nosso diferencial. Muito obrigada. Obrigada, Ana Carolina. Acho que é isso, todos os pedidos de reconsideração vão ser analisados pelo relator. Encerradas as inscrições do momento aberto, agora sim, cinco minutos para a troca do link, já retornamos. Obrigada. Obrigada.